A Intisicada com Melissa Pergonzi. Oferecimento Silva Packer, solidez em cada metro quadrado. Olá minha audiência, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema do nosso Intisicada é pessoas que transformam o mundo, que deixam o mundo melhor. Pessoas que trabalham diariamente pensando com esse objetivo, em deixar o mundo melhor. Fique aí, não perca, já volto. Fiz um suspense, abri o programa de hoje com suspense. Tenho muito prazer, muita queridez de estar recebendo aqui comigo hoje a Karina Junco. Ela que é diretora executiva do Instituto Selo Social e também coordenadora de mobilização do movimento ODS Balneário Camboriú. Karina, obrigada por aceitar meu convite. Seja bem-vinda e vamos curtir esse papo hoje. Exatamente, eu é que agradeço também com muita queridez, né, já pegando o catarinês daqui. E quando você me perguntou, né, para participar do programa, eu fui buscar o que era Intisicada. Porque eu vim para Santa Catarina, né, adoro aqui, mas eu ainda tenho estranheza com alguns termos assim, sabe? E aí Intisicada eu fui buscar o que era e tu já me fez a pergunta, né, do que me deixa Intisicada. E aí eu fiquei pensando nisso para te responder. E o que é que te deixa Intisicada? Pois é, continuo pensando nisso. Na verdade, pensei em várias coisas, né, mas pensei assim, não tem nada que me provoca muito a ponto de me tirar do sério, né? A não ser os filhos adolescentes, lógico, né, isso daí faz parte. Mas assim, no geral, aquilo que me provoca, aquilo que me deixa assim um pouco agoniada, tem muito a ver com o que me move. Também, porque essas provocações, essas coisas que me incomodam, me faz querer mudar, me faz querer. E eu acho que toda a minha trajetória até aqui veio de eu ter me sentido Intisicada aí, em outros momentos, né? E isso foi me movendo até aqui. E depois também fiquei pensando que eu acho que eu gosto de Intisicar também, sabe? Que eu acho que é provocar mudança, provocar... Quando a gente sai, né, da área de conforto, assim, a gente repensa e movimenta. Então, eu gostei muito. Já me fez umas reflexões aqui sobre o convite. Então, agradeço muito de estar aqui, a gente, batendo esse papo. Eu que agradeço. Karina, vamos lá. Você já deu algumas pistas agora nessa resposta que não é daqui de Santa Catarina. Enfim, eu queria conhecer, eu queria que a nossa audiência também conhecesse quem que é a Karina Diunco para entender onde é que a gente vai chegar hoje no bate-papo. Enfim, quero apresentar para a nossa audiência essa mulher porreta, Intisicada, que é a Karina e que trabalha muito para a gente ter um mundo melhor, um lugar melhor, uma cidade melhor, uma vizinhança melhor e, por consequência, um mundo melhor. Conta para a gente, de onde que a Karina veio, quem que é a Karina, enfim. Então, né, a Karina nasceu em Petrópolis, mas eu nasci no meio de uma viagem dos meus pais que trabalhavam com fotografia, então eu sou, me considero paulista, porque eu fui criada no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tupã, né, uma cidade pequena chamada Tupã e vinha para cá desde muito cedo, Santa Catarina foi a primeira praia que eu conheci. Então, eu tenho muito carinho por aqui, aqui sempre foi o lugar de vir, passar as férias, de ser aquele ambiente gostoso, né. E depois a minha mãe, quando eu saí para estudar, a minha mãe mudou para cá, então minha mãe já está aqui há mais de 30 anos e eu vim para cá há 9 anos atrás. Só que nesse período, né, eu saí de Tupã para morar numa outra cidade maior, do interior de São Paulo também, São José do Rio Preto, onde eu fui estudar, né, porque Tupã era pequeno mesmo, não tinha os cursinhos, não tinha a faculdade que eu queria fazer e tal, então eu fui e fiz a enfermagem, né, porque sempre tive essa questão de cuidar do outro, de pensar no bem-estar do outro e a enfermagem é a arte de cuidar, né. Mas também fui muito para a enfermagem porque eu sempre fui muito apaixonada na genética, né, genética, eu fiz mestrado, doutorado em genética depois que eu terminei a faculdade de enfermagem, fui professora universitária lá até vir para cá e sempre gostei muito da genética porque eu acho que ela explica esse cerne, né, como que nós todos viemos de um código comum, nós todos temos uma coisa comum e somos feitos da mesma coisa, então isso já, através disso eu vou levando para outras coisas, né, então se a gente é uma coisa só, se a gente, então como que a gente faz para tudo ficar bom, que nem você falou, se eu melhoro a frente da minha casa, se eu melhoro o meu bairro, se eu melhoro a minha cidade, eu vou melhorando o mundo e assim a gente entra nesse uníssono, né, de ficar tudo legal e vibrar numa energia mais positiva, porque é isso que faz parte. E dando aula lá no interior de São Paulo, eu comecei e também fiz algum tempo o aconselhamento genético junto com a minha grande orientadora, a Agnes, uma mulher que eu tenho muito carinho também, mais intensificada que nós tudo junto, e a gente fazia muita orientação para as famílias, sabe, Melissa, assim, ah, e você tem que, né, então crianças, né, com déficit motor, déficit intelectual, ah, você tem que levar para fisioterapia, você tem que levar para fono, você tem que levar para teó, você falava aquele monte de coisa para a mãe. A mãe apavorada. E a sociedade não tinha isso para oferecer para a mãe, né, aí fui para o hospital e eu fazia, além da enfermagem da genética humana, que é uma carga horária pequena, né, nos currículos de saúde, eu fazia disciplina de cirurgia, então eu fazia orientação do pós-operatório para os pacientes. E aí chegava lá e falava, olha, você tem que comer assim, você tem que fazer tal repouso, você tem que fazer tal coisa, e muitas vezes eu já dava aquela orientação sabendo que o paciente não tinha o apoio necessário para fazer isso. E isso foi me tizicando. É uma orientação completamente desconexa da realidade, da realidade da pessoa, do cara, né, que vai sair ali. É, da grande maioria, porque a gente trabalhava, né, num hospital, era uma fundação muito bacana, a Fundação Padre Obino, lá do interior de, essa era de Catanduva, na verdade, que é uma cidade ali vizinha de São José do Rio Preto, que foi a primeira faculdade que eu trabalhei, e a que eu fiquei durante longo tempo, saí de lá para vir para cá, né, e era uma fundação, então, assim, gente muito simples mesmo, que a gente tinha que dar essa orientação e sabia que não tinha acesso. Isso foi aí, então, me tizicando, né, como é que eu faço isso? E aí, eu conheci o selo social, né, que estava começando, eu já fazia diagnóstico para o programa, e eu percebi, então, que o selo podia me ajudar com essa mudança, né, de mostrar para a sociedade que a gente precisa dar mais acesso, dar mais inclusão, né, para as pessoas poderem ter uma vida melhor. Então, eu saí daquele momento de orientar de como tinha que ser, que é a mesma coisa de eu falar assim para você, Melissa, olha, Melissa, você está com um problema, e eu sei resolver o seu problema, você precisa ir para Paris. Só que a Melissa agora não pode ir para Paris, entendeu? Então, você continua com o problema, correto? E aí, eu ficava pensando, meu Deus, assim, não posso falar para a pessoa... Não, eu fico com dois problemas, porque daí eu ainda fico com a minha consciência pesada que eu não estou indo para Paris. Pois é, exatamente. Você me deixa com dois problemas, porque antes eu não conhecia a solução. Agora que eu conheço, fica pior, né? Exatamente. E era isso que eu ficava pensando, sabe, quando eu dava essas orientações, assim. Então, como que eu posso... E era muito legal fazer essa orientação com os nossos alunos, né? De ter esse cuidado, de ter esse olhar humano, trabalhava muito isso com eles, assim. Tem que conhecer, você tem que ver, às vezes você está fazendo orientação para a pessoa, do jeito que ela te olha, tu já sabe, né? E aí, tem que adaptar, mas tem coisas que não tem, né? O que falar, você precisa fazer um fono, você precisa fazer uma físio, você precisa... Tem coisas que precisa e muitas vezes a gente não tem acesso. E aí, eu fiquei pensando nisso e vi no Instituto, no selo social, essa possibilidade de fazer uma movimentação maior em termos de sociedade, de estimular projetos, né? E de provocar essa transformação mesmo. Então, tem muita gente que fala, ah, mas você saiu da faculdade, né? Tinha cadeira lá. Saiu da academia. Isso, já estava há 12 anos lá, tinha estabilidade, tudo certo, tal. Como que você sai? Minha mãe mesmo ficou enlouquecida, né? Como que tu sai da faculdade tanto que você estudou para você vir trabalhar numa ONG? Nossa, minha mãe ficou... Mas hoje está todo mundo tranquilo. Está todo mundo bem feliz. Isso, assim, principalmente eu. Ganhei muito em qualidade de vida. Eu acho que morar no litoral é realmente mais saudável, né? Essa coisa de ver o mar, né? De ver essa coisa que não acaba e pensar na gente aqui como fazendo parte desse todo. É diferente quando você está numa cidade só com prédio, que você está tudo muito perto, né? Então, essa visão mais ampla daqui também me ajudou e me trouxe várias possibilidades. Porque quando eu mudei para cá, eu mudei para perto da minha mãe, com quem eu já não convivia desde os 15 anos, quando eu saí para estudar em Rio Preto. Então, foi ótimo. Eu trouxe meus filhos para perto da mãe e vim trabalhar no começo com o meu irmão, que foi quem começou o selo social, né? E aqui também conheci minha paixão, casei, enfim. Então, assim, me trouxe muito benefícios vim morar aqui em Santa Catarina, né? Gosto muito daqui e não pretendo sair. Existe uma magia, né? Existe uma magia. É como eu. Eu vim do Paraná para cá, vim renando, como dizem aqui, né? A Silvia fala muito renando. Eu vim renando para cá. Quando eu cheguei em Floripa, eu falei, ixi, acho que eu não volto. Pois é. Pois é. Mas, Karina, vamos lá. Daí, beleza. Quero ir... O selo social é o... Me pegou aqui pelo coração, pelo propósito, é o que eu quero fazer. Juntou a fome com a vontade de comer. Vamos explicar para as pessoas, então, o que é o selo. Certo. Porque o selo é... Eu não sei... Me corrija se eu estiver errada. Eu gosto de chamar de tecnologia social. Ele é uma tecnologia social... Isso, exatamente. Social, que une todas as pontas da sociedade, digamos assim. O poder público, as empresas e as ONGs. Então, a gente tenta fechar essa parte para que... Agora explica para a gente. Exato, exato. Então, o selo, ele vem dessa concepção de que para a gente fazer um mundo melhor, precisa todo mundo estar envolvido, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Se eu cuidar da frente da minha casa e todo mundo cuidar da frente da casa, o bairro vai ficar mais bonito. A cidade vai ficar mais bonita. E nos países, né? Que a gente tem um melhor índice de desenvolvimento humano e que a gente realmente tem uma melhor qualidade de vida, a gente tem essa questão da corresponsabilidade muito forte. Das pessoas se corresponsabilizarem pelo seu bem-estar e pelo bem-estar de quem está próximo, né? Então, o selo, ele é uma certificação, mas essa certificação, na verdade, ela serve, né? Eu gosto mais de chamar de reconhecimento do que de certificação, porque ele passa longe de ser uma ISO, de... Não é bem isso. Ele é mais um reconhecimento para as organizações e aí sim, empresas, ONGs e órgãos públicos, que são os três setores que a gente chama, né? Da sociedade, para que juntos ele se corresponsabilize por um mundo melhor. Porque, por exemplo, né? E isso é uma coisa que me deixa entisicada. Olha aí. Quando alguém senta e fala assim, ah, porque essa praça aqui na frente de casa era para estar bem cuidada, porque não sei quem da administração, que não fez, não sei o que lá. Mas essa pessoa, ela participa da associação de bairro? Ela participa lá do conselho que cuida e pensa essas coisas do planejamento? Então, assim, o selo, ele traz muito para a organização essa coisa de parar de apontar o dedo para o que está errado. E, né? Porque quando a gente aponta lá, tem três para cá. E a gente começar a pensar como que a gente pode fazer isso ficar melhor. Isso é importantíssimo, porque a gente vive num país que é paternalista, né? A nossa cultura paternalista do Estado sempre atender. Então, a gente senta no nosso sofá, né? A gente cruza os braços e fala assim, não, o Estado vem a mim, né? Exato. Vem a mim e o nosso trabalho fica para depois. O Vlad já me avisou aqui que o nosso tempo acabou, papo bom, acaba o tempo passar rápido, né? A gente vai para o intervalo, vamos pagar os boletos e já voltamos. O que faz um bom investimento ser bom para você? Que ele tenha rentabilidade, liquidez ou é aquele que faz a sua vida render mais? Há 20 anos, a Silva Páquer acredita que ser uma construtora é, antes de tudo, construir resultados para a vida das pessoas que escolheram investir em seus empreendimentos. Nossa história está nos valores de uma família que escolheu Balneário Camboriú, uma das melhores cidades para se viver no país, para construir empreendimentos que vão além de um lar. Valores de pertencimento, excelência e compromisso com a pontualidade. Em cada obra, buscamos a inovação, no jeito de construir, de pensar e até na forma em que vemos nosso mercado. Tudo isso para entregar alto padrão com a mais alta rentabilidade. Essa é a Silva Páquer, uma das construtoras mais sólidas do sul do país. Uma empresa feita de valores, que ao lado de seus clientes e parceiros, construiu uma história de credibilidade. Silva Páquer, solidez em cada metro quadrado. Estamos de volta aqui com a Karina Giunco Tomazzoni, ela que é diretora executiva do Instituto Selo Social e também coordenadora de mobilização do Movimento ODS de Balneário Camboriú. Karina, a gente estava falando, terminamos o bloco num assunto super importante, no ápice aí da nossa conversa. Por que a gente tem essa mania de sentar no sofá e apontar o dedo e não levantar para ajudar? O que é que falta? Então, eu já fiz essa reflexão também, porque a gente sempre tem que olhar para o todo, se a situação está assim, como que eu posso fazer para mudar? Então, eu também olho para isso, de que essa não participação, vamos entender as causas dela, porque entendendo a causa, a gente pode fazer acontecer. E eu penso que a gente não foi educado para isso. Quando que na escola, por exemplo, a gente ouviu falar que tinha que, a gente, enquanto cidadão, tinha os conselhos e que a gente tinha que ir lá participar. Os conselhos municipais, exatamente. Eu participei, acho que já faz uns sete anos atrás, de uma conferência municipal de criança e adolescente na Grande São Paulo. Eu participei num bairro periférico, e aquilo me trouxe uma esperança gigante, porque eu fui relatora, então eu só sentei e relatei, né? Não participei da metodologia ativa, assim, mas eu vi várias adolescentes e crianças pensando o que eles queriam para o bairro deles e falando. Que legal. Sabe? E aquilo, falei, poxa, olha aí, agora sim está sendo incentivada a participação popular, né? Em massa, porque às vezes acontece isso na escola, mas é um ou outro, aquele melhor aluno que fala bem, que às vezes sai para fazer isso. Não é uma coisa, assim, de participação geral, né? É que muitas vezes a própria escola não incentiva esse olhar crítico, né? O crítico para o positivo, não o crítico do, né? Do vamos xingar, vamos... Mas esse olhar para as coisas e falar, não, olha aqui, né? Isso aqui precisa melhorar, ensinar esse olhar, né? E dar voz também, né? Isso, assim, e a gente se apropriar, né? De que essa praça também é minha, essa rua também é minha, essa cidade também é minha, e eu quero cuidar dela, né? Então, isso foi muito legal, participar daquele movimento, e a partir do momento daquilo eu comecei a pensar, falei, não, Então, a gente pode sempre estimular, e o selo social, né? Faz, a gente estava falando o que é o selo, Então, o selo, ele faz muito isso, de estimular com que as pessoas, né? Das organizações, quando elas conhecem o diagnóstico local, porque a gente traz toda a questão dos indicadores, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, e como que ele está na cidade, o que é prioridade de ação aqui na cidade, né? Então, a gente faz um trabalho baseado em dados, né? Então, quando eu olho para isso, e a pessoa vê as necessidades, ela começa a pensar, ela se apropria daquilo, e começa a pensar, não, o que eu posso fazer? Que projeto que eu posso fazer? E aí, Melissa, tem tantos projetos lindos, assim, ó, que mudam a cara de uma praça, que mudam a cara de um bairro, é lógico que precisa dos três setores, não é você sozinho morador de frente da praça que vai fazer isso, tem que se articular, por isso que o selo traz. Vamos participar, e no segundo ano do selo, né? Que cada ano a gente tem uma metodologia de trabalho diferente, a gente incentiva justamente, para ser certificado, tem que ter projeto em parceria. Então, é você ali, a ONG de moradores do bairro, junto com a empresa, junto com a prefeitura, o que a gente pode pensar junto e fazer para melhorar. É claro que eu estou dando um exemplo ali, né? Simples, que todo mundo tem uma praça no bairro, né? A empresa chega, te ajuda, patrocina a tua ação, você coloca a mão na massa, a empresa patrocina, o poder público facilita, abre as portas, né? Exatamente, exatamente, assim, e tem várias formas de patrocínio também, né? Às vezes, a gente incentiva muito essa questão do patrocínio também, não só em espécie, né? Mas quando você faz uma parceria, para você ter um espaço, né? Onde você possa trabalhar, fazer um trabalho de educação, ou onde você tem, por exemplo, a empresa pode te ceder um profissional que você está precisando para fazer uma orientação. Enfim, tem vários tipos de parceria que podem acontecer, né? Sessão de material, por exemplo, e esses tipos de parceria tendem a se perpetuar mais do que as parcerias financeiras. Então, a gente também estimula bastante. Mas, basicamente, o programa faz isso. Ele vai ali estimulando que as organizações que estão presentes entendam as necessidades de ação local e, juntas, encontrem soluções e desenvolvam projetos para melhorar esses indicadores locais. E o selo, ele entra organizando, entregando uma metodologia para que esses projetos, para que essas ações funcionem. Seria isso, é isso? Isso, isso é muito legal. E, assim, o ano passado nós ganhamos um prêmio de uma das dez metodologias mais inovadoras, e é uma tecnologia catarinense, né? Para trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável. É isso, sim, porque a gente tem uma plataforma, que é o selosocial.com, onde essas organizações entram e elas vão colocando os projetos dela de forma que a gente consegue ter um relatório local de quais são as organizações que estão fazendo que projeto, em parceria com quem, estão impactando em que objetivos de desenvolvimento sustentável e que público que ela está atendendo, se esses projetos são periódicos. Enfim, a gente consegue ter um raio-x disso. E com esse raio-x, ano a ano, a gente vai estudando e, ok, isso daqui a gente está fazendo. Agora tem mais aquilo ali, vamos fazer também? E esse ano, por exemplo, aqui em Balneário, a gente está com um trabalho muito bacana do programa, que é uma metodologia onde as organizações que estão presentes, elas precisam justamente estudar o indicador e propor um projeto novo para a cidade. Então, está saindo projetos de acessibilidade, está saindo um projeto sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, deles serem mais conhecidos, porque as pessoas não conhecem muito, não sabem o que é. E é super importante se apropriar para poder atuar. Está saindo um projeto muito legal também, aí é Balneário e Camboriú junto, as duas cidades fazem juntos, sob a questão da violência contra a criança também, de horta. Então, assim, está saindo vários trabalhos bacanas que vai ajudar muito nessas questões que são questões pontuais. Por exemplo, em Camboriú, é um dos maiores índices com relação a habitantes, um dos maiores, não, é o maior índice de Santa Catarina com relação ao habitante e número de agressão a crianças. Então, assim, poxa, é uma dificuldade, o grupo já pegou e vamos fazer um trabalho em loco, ali onde tem realmente esses índices. Então, isso é uma parceria entre ONG, empresa e órgão público para melhorar a qualidade de vida daquela população. É isso que a gente estimula. Fantástico. E o selo, ele atua por cidade, né, Karina? Então, por exemplo, quem está assistindo a gente hoje, quem está ouvindo, enfim, poxa, que legal, eu tenho um projeto, seja na minha ONG ou seja na minha empresa, eu tenho um projeto e eu queria saber se tem o selo na minha cidade para eu poder participar. É isso mesmo, é por cidade, né? É por cidade, justamente por conta disso que eu estou falando. A gente estimula essa apropriação do território, de fazer ações ali no território. Então, eu estudo o território e aí, o que acontece é que, por exemplo, às vezes eu tenho uma organização que é... A sede dela está fora, mas ela tem uma ação aqui dentro, então ela pode se inscrever. Então, ela precisa ter um projeto no território. Hoje, aqui em Santa Catarina, nós estamos em Itapema, Palhoça, Balneário Camboriú, Camboriú, Navegantes, e tem cidade de São Paulo, Distrito Federal também e recentemente começando no Paraná, que está indo muito bem, está com um número bastante grande de participantes. Maringá, né? Maringá, minha cidade. Exatamente. Minha cidade. É? Abraços maringaenses. Muito bonita a tua cidade. É linda a minha cidade, muito arborizada, organizada. Exatamente, é real, real. Inclusive, semana passada eu tive retrasada, eu acho, numa... num trabalho lá e eu fiquei sabendo justamente isso, né? De ter sido uma cidade planejada e etc. E a gente vê a diferença. Né? Muito legal. Muito legal. Karina, você estava me contando que hoje vocês estão lançando o selo ODS Edu. Exatamente. Explica o que é o selo ODS Edu. Então, vamos lá. Eu, como professora, e eu tenho essa veia acadêmica mesmo, assim, desde muito cedo, eu sempre falei que eu queria ser professor e eu fiz até o antigo magistério, né? Antes de ir para a faculdade eu fiz até o antigo magistério, mas aí eu já percebi que não era com criancinha pequena, assim, né? Não era. Então, aí eu fui, não, então eu vou para... vou estudar um pouquinho mais para eu conseguir dar aula em outros espaços. E aí, quando eu vim para o selo e eu deixo o acadêmico, e aí eu passo, então, esses oito anos aí no selo, eu vejo que é uma tecnologia que funciona, a gente completou ciclos durante esse tempo que eu estava aqui em cidades e a gente viu essa transformação do trabalho em conjunto com eles e tal, e aí eu pensei, poxa, agora eu preciso levar isso para a academia. porque a academia, ela corrobora, né, essas tecnologias, ela ajuda com vários olhares também a aprimorar. Então, a gente está em Brasília já há algum tempo também, eu procurei uma pessoa lá, o professor Tiago Galvão, de Brasília, que está na UNB, porque ele faz parte do GT 2030, que é o grupo que faz o relatório Luz, que é o grupo que está mais à frente com essas questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e falei para ele, olha, tem o selo social, tem um monte de dados e acho que ele estimula muito bem a sociedade como um todo, mas a gente também precisa estimular as instituições de ensino. Vamos tentar montar um selo relacionado, assim, a priori a gente pensou para instituições de ensino superior, né, faculdades, universidades, etc. Aí ele submeteu, a gente montou um projeto junto com uma equipe e ele submeteu esse projeto a um edital da União Europeia no começo do ano passado e foi contemplado. Ah, que legal. Aham, e aí a gente passou o ano passado todo fazendo reunião com universidades de norte, sul, a gente fez por região para a gente entender bem as características de cada região e poder ser um selo, assim, que atenda diversas realidades que a gente sabe que tem no Brasil, né. E aí a gente passou o ano passado todo fazendo essas consultas regionais para montar a metodologia. Metodologia montada, agora vamos para a questão da tecnologia, né, a gente precisa ter um site que sistematize tudo isso, tal. A gente está usando a plataforma do selo social, mas a gente fez um site próprio, seloods.org, que mostra lá essa questão da certificação para instituições de ensino. Por que instituições de ensino agora? Porque quando a gente começou a falar que era só instituições de ensino superior e começou a divulgar o ano passado, já teve um monte de gente falando para a gente, não, mas espera aí, a gente faz um trabalho lindo, né, tem até uma colega que é a Lucie, lá de Sorocaba, que tem um projeto que chama Escolas do Bem, né, que são escolas... não é mais primário que chamo, na minha época era primário e colegial. Agora é fundamental. Fundamental, né, e... Ensino médio. Ensino médio, exatamente. E aí, ela trabalha com essas escolas e falou assim, não, Karina, mas também tem um baita potencial aí. Por que a gente vai colocar só ensino superior? Então, assim, hoje a gente fez o lançamento para o selo de 2022, as inscrições ficam abertas durante dois meses para as instituições entrarem e nesse primeiro momento a gente fez uma chamada ativa para as universidades. E hoje já tive lá a Universidade Federal do Mato Grosso, aqui de Joinville, já entrou do Rio Grande do Sul, a gente já teve, assim, várias universidades entrando. Se nesse primeiro momento alguma instituição de ensino, alguma escola, fizer a inscrição também, a gente não vai barrar, né, a gente quer ser inclusivo, a gente quer que todos venham. Mas a gente não divulgou nesse primeiro momento para o geral. A gente fez como tinha sido o projeto inicial, mas para o ano que vem a gente vai fazer já uma divulgação nacional para todas as instituições de ensino estarem presentes. E que tipo de projeto essas universidades podem escrever? A priori, elas vão colocar os projetos que estão alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E elas têm que mostrar, principalmente, como que elas estão contribuindo para o avanço no ADS4, que é o de educação de qualidade. Então, como que está a questão da acessibilidade, a questão de formação continuada para os professores, a questão de infraestrutura dentro das universidades, como que elas estão fazendo para melhorar essas questões de jovens para o mercado de trabalho, com competência para o mercado de trabalho. Então, principalmente, por isso que esse ano a gente está fazendo esse chamamento mais para a instituição de ensino superior. mais a gente abraça outras instituições de ensino que chegarem com projetos também. Que show! Vou aproveitar e já vamos falar do movimento ODS Balneário Camboriú, mas primeiro, aí, para a nossa audiência que não entende, isso é muito comum, a gente está acostumado, o que é o tal da sopinha das letrinhas ODS? Vamos lá. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente divulgar, né? O ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem uma agenda que deve ser cumprida por países de todo o mundo que nos mostram quais são os principais objetivos para que a gente tenha garantia de que as futuras gerações também terão um ambiente inclusivo e sustentável principalmente para se viver. Então, esses objetivos são 17 e eles estão relacionados com as questões sociais, então, de inclusão, de alimentação, de educação, de crescimento econômico, a dimensão social. A gente tem a dimensão ambiental que diz essa questão hoje mais de regeneração do que de preservação, né? E tem a questão econômica, de ser economicamente viável também. E esses objetivos, eles são uma agenda, vocês podem já ter escutado falar em agenda 2030, né? Que são objetivos para a gente cumprir até 2030. Então, tem alguns sites aí, principalmente o site do Instituto Cidades Sustentáveis, que se você quiser entrar lá e ver como que está a tua cidade nesses objetivos, você consegue entrar e o Brasil é o primeiro país do mundo que tem esse mapeamento para todas as cidades. Ah, que legal. E o Instituto Selo Social está ajudando nesse, vai ajudar cada vez mais nesse mapeamento. A gente está desenvolvendo uma parceria com o Instituto Cidades Sustentáveis para que em todas as cidades onde nós estamos tenha um acordo Cidades Sustentáveis, que aí a administração local assina e vai recebendo então estímulo e orientação também do Instituto Cidades Sustentáveis para implementar a agenda. Bom, a gente, papo bom, né? O Vlad já me deu um sinalzinho ali, já estou com um minuto, dois, dois, Vlad? É, dois, dois, é um minutinho. Vamos, enfim, deixar o convite ou explicar o que é o movimento ODS Balneário Camboriú e deixar o convite para quem quiser também vir vir somar junto com a gente. Então, uma é a questão do movimento ODS. O movimento ODS ele é aberto para pessoas físicas, empresas, ONGs, enfim, que quiserem participar. Tem um site movimento ODS Santa Catarina que você pode entrar, a gente tem reuniões mensais e a gente, nesse grupo, estuda o que é os ODS e estuda como que a gente pode fazer para melhorar. E um outro convite que eu quero fazer também, que na verdade eu fui convidada, estou estendendo o convite, a gente conheceu algumas mulheres aqui, né, que já estão na liderança do Mulheres do Brasil, já são líderes locais e nós vamos começar a fazer as reuniões de portas abertas para que a gente possa instituir um comitê local e dessa forma conseguir ter mais orientação e conseguir ter mais subsídios para estimular essa questão do empoderamento feminino, né. Então, convido vocês aí, logo, logo a gente vai e a Melissa já faz parte, lógico, né, e vai fazer o convite aqui para vocês também. É, e lembrando até para quem não conhece o Grupo Mulheres do Brasil é o grupo da Luísa Helena Trajano, né, do Magazine Luiza, então, assim, pesquisem, é um grupo super interessante, Mulherada, venham junto fazer parte, engrossar esse movimento para o bem aí. Karina, obrigada, eu acho que faltou tempo, eu queria falar sobre muita coisa ainda, mas eu vou te trazer de volta, combinado? Pode ser? Combinado, combinado. Para a gente bater papo sobre projetos e muita coisa que tem sido feita aí. Com certeza, obrigada pelo convite, eu fico à disposição. Obrigada mais uma vez. E a você, obrigada mais uma vez pela audiência e pela companhia. Deixe lá, deixe a sua opinião, curta, ative lá o sininho para apagar nossos boletos, tá bom, gente? Um beijão, até semana que vem. Tchau, tchau. A Intisicada com Melissa Perconci. Oferecimento Silva Páquer, solidez em cada metro quadrado. de prazer e doholdero, todo dia, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amém.